Olá amigos, estou aqui para mais um vídeo falar da ETHERFLY como eu já disse aqui a ETHERFLY é uma carteira que vem dando várias moedas então deixa eu ver se eu pego ela aqui só para mostrar a vocês ver se eu tenho ela por aqui perto ETHERFLY 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 é essa carteira aqui vou deixar o link dela para vocês se inscrever nela completa aperta direitinho o que ela pede aí aqui ó é onde você pega a carteira você vai copiar aqui ó e a sua carteira para você vir e colar aqui ó só clicar aqui vai pressionar um quadrante cola a carteira e aperta na tarja verde embaixo aí vem aqui nessa página vai lá e volta aperta na tarja verde e completa segue os dois tweeter retweeter esse aqui segue nos três telegram e aqui você vê o vídeo todo depois aperta embaixo também ok aqui a mesma coisa tu vai na página lá dele se volta e aqui é endereço de carteira e aqui está a sua referência onde você vai clicar aqui ó copiou e coloca lá nas redes sociais e aqui é onde você vai ter suas moedas vai cair dentro essa carteira aqui tá vendo ó como a minha já cai um monte de moeda ó não para de cair moeda tá essa semana deve cair mais um bocado de moedas então aproveitar ok agradeço fui a paratia